No dia mais chuvoso do ano em Manaus, casas e ruas alagam e a Defesa Civil registra mais de 25 ocorrências. Na Zona Leste, mãe e filho que estavam dentro de uma casa escapam de tragédia em desabamento. Escutei estalar as paredes rachando e só deu tempo de eu abrir a porta e sair. Na Avenida Torquato Tapajó, a estubulação não suporta volume de água e rompe e uma cratera se abre. A interdição de parte da avenida deixou o trânsito complicado nas principais vias da capital. E você vai ver ainda, a TRE cadastra biometria de eleitores no interior. E a autoescola é assaltada na Avenida Constantino Neri, na área central de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Hoje foi o dia mais chuvoso do ano aqui em Manaus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa chuva toda, que durou mais de oito horas, causou desabamentos, inundou casas e ruas e por pouco não terminou em tragédia na Zona Leste da capital. No João Paulo II, na Zona Leste de Manaus, essa casa que ficava em uma área de barranco desabou. Uma menina de quatro anos e a mãe dela estavam dentro. Eu estava dormindo com a minha filha, sete horas, quando eu escutei estalar as paredes rachando. E só deu tempo de eu abrir a porta e sair. Mãe e filha não se feriram. Esta casa acabou atingida pela parede da residência que desabou. Aí eu me acordei com esse baque, aí na hora que eu fui ver, era a casa dela desabando. Aí fomos para lá para ajudar ela, a filhinha dela chorando. A área é considerada de alto risco para desastres em decorrência de chuvas, segundo a Defesa Civil do município. O caso aqui da família, nós vamos ter que retirar daqui, providenciar o aluguel social. Mas não só isso, nós estamos identificando outras situações e as famílias que forem retiradas daqui, a Defesa Civil de imediato vai providenciar a demolição das casas. Outras casas da área também foram alagadas pela água da chuva. Meu filho tem três anos, tive que vir para casa da minha mãe, meu irmão teve que me ajudar. Porque não tinha condição de eu ficar aí dentro com ele não, minha geladeira já queimou. Foram 120 milímetros de chuva que começou por volta de uma hora da manhã desta quarta-feira, bem acima do volume esperado segundo o Instituto de Meteorologia. O resultado, prejuízos e muitos transtornos aqui na capital. Na comunidade Parque Riachuelo, na Zona Oeste, esse garapé transbordou e a água invadiu as casas. Alagou tudo na minha casa, tinha um jacaré, tinha uma cobra, ia pegando meu filho. Aqui não é a primeira vez, há oito anos atrás aconteceu também, foi pior. Criança que fica aí desabrigada, tinha cobra aqui. Em Flores, na Zona Centro-Sul, essa van escolar ficou ilhada e os bombeiros foram chamados para resgatar os estudantes. No Armando Mendes, na Zona Leste, um jacaré foi capturado pelos moradores da área. Na área do Nova Vitória, também na Zona Leste, uma carreta perdeu o freio e acertou uma casa com uma família dentro. Eu olhei e já estava lavada de sangue, meu filho me agarrou aqui. Mamãe, pelo amor de Deus, me sentou aqui, eu me tremendo. Aí fui atrás do remédio da pressão e tomei, passou aquele impacto e a hora eu caí aqui. A Kombi da família também foi atingida. Em parte da Avenida Torquato Tapajós, a principal via para a Zona Norte continua interditada. O tráfego de veículos é complicado na área e afetou outras ruas da capital. Um longo congestionamento se formou. A cena se repetiu o dia inteiro. Motoristas tiveram de ter muita paciência. Mesmo com a faixa azul liberada, o espaço para os carros não foi o suficiente. É inevitável o transtorno, visto que é uma via de fluxo intenso e só está fluindo uma faixa e meia. Então a gente vai tentar garantir um pouco mais de segurança e de fluidez nesse momento. A cratera se abriu em frente a essa parada de ônibus no sentido centro-bairro, na altura do clube municipal, logo nas primeiras horas da manhã. O problema foi causado exatamente por causa da chuva. É que o volume de água foi muito grande e a tubulação que fica aí embaixo é da década de 80 e não suportou. Mesmo depois da chuva, a correnteza ainda era forte. O Igarapé, que corta a cidade, atravessa a avenida Torquato Tapajós e segue em direção aos franceses. Como essa rede é uma rede antiga, entrou muita água fazendo pressão nessa rede. Ela não suportou a pressão e se rompeu. Ao se romper, ela cedeu. Quando ela cedeu, tudo que estava em cima desce junto. O asfalto cedeu e os trabalhos na área começaram ainda pela manhã. Pelo menos três máquinas foram levadas para o local. Técnicos da CIGAS e da Manaus Ambiental também estiveram na área. Segundo a prefeitura, não há riscos para pedestres e moradores. No primeiro momento parece um problema localizado e nós vamos fazer agora a limpeza dessa área para identificarmos o problema e juntamente com os técnicos da CEMINF estudarmos a resolução no menor espaço de tempo possível. As obras no local entraram pela noite. Esse problema na Torquato Tapajós acabou afetando o tráfico de veículos em outras ruas e avenidas da cidade, como a gente já falou. E o Manaus Trans precisou liberar as faixas azuis para carros de passeio. Mesmo assim está complicado até agora. É melhor evitar. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está lá na Torquato Tapajós. Mariana, boa noite. Que quarta-feira que foi essa, hein? Olá, Marcela Rosa. Que quarta-feira complicada, hein? Oito horas de chuva desde a madrugada. Nós vimos aí na matéria do repórter Juscelio Paiva que até o final da manhã tínhamos 20 ocorrências registradas, mas já temos oficialmente 26 ocorrências, principalmente de alagamentos e deslizamentos de barrancos, ocorrências que a Defesa Civil vem atendendo aí desde a madrugada e durante o dia todo. Esse dia aí que está complicado para os manauaras, principalmente por causa da abertura dessa grande cratera aqui. Mostra aí, Davis Alberto, nosso cinegrafista, aqui na Avenida Torquato Tapajós. Vocês veem aí homens da Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Cerca de 50 homens estão aqui trabalhando. Vão virar à noite aqui trabalhando. Pessoal da Manaus Ambiental, da CIGAS. E eu estou aqui com o subsecretário de Obras Públicas da Semif, Antônio Peixoto, que vai falar um pouquinho mais dessa obra para a gente, que é uma obra complicada. Tem algumas tubulações aqui que não dá nem para atriscar se não dá problema, inclusive lá em Roraima, é isso? Verdade. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Acabo de ser informado pela Concessionária de Telefonia que essa rede de fibra ótica, ela chega até Roraima. Então, se houver algum sinistro aqui, é possível que o Roraima ficasse sem comunicação de dados. Então, é uma obra que a gente está desde 8 horas da manhã, quando identificamos o problema. E a gente está desde lá até agora trabalhando e vamos passar a madrugada inteira. O que aconteceu? Foi uma rede, um tubo ármico, que é um tubo de ferro, que se rompeu. Ele cedeu. Ao ceder, trouxe para baixo tudo que estava em cima dele, abrindo essa cratera. Então, a gente vai fazer a retirada desse tubo ármico para trocar por tubo de concreto e depois fazer o aterro. A nossa previsão é que a gente passe a noite inteira fazendo isso. E esperamos que, se Deus quiser, até amanhã de manhã a gente consiga estar com a obra concluída. Notícia Boa, secretário. Muito obrigada aqui pela sua participação ao vivo com a gente. A gente espera que amanhã realmente esteja resolvida essa situação. Olha o trânsito aqui, Marcela, na Torcoa Tapajós. Praticamente parado. O pessoal que vem para a Zona Norte tem que tentar ir umas rotas de fuga ali pela Avenida das Torres ou pelo outro lado, pela Estrada da Ponta Negra, para pegar a Avenida do Turismo e evitar também o São Jorge. Sabe por quê? Porque tem manifestação. Vamos soltar as imagens aí lá na Ponte do São Jorge, interditado o São Jorge. Então, quem vai ali para a Zona Oeste, Zona Centro-Oeste de Manaus, também evitar o São Jorge ali, a Ponte do São Jorge, né? A Estrada do São Jorge, porque há uma manifestação nesse momento. Então, além de evitar a Torcoa Tapajós, é bom que os motoristas também possam encontrar mais uma rota de fuga para evitar o São Jorge. Constantino Neri também está bem complicado aí de voltar para casa, viu, Marcela Rosa? A gente vai continuar acompanhando aqui os trabalhos nessa cratera aqui na Torcoa Tapajós para mostrar os detalhes para vocês amanhã nos nossos telejornais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha ao vivo lá desse caos hoje, né? Que é a Torcoa Tapajós. Ela estava no sentido centro-bairro, mas você viu que nos dois lados da via está complicado. É melhor evitar, como ela falou, pegar rotas alternativas e evitar o São Jorge, que tem manifestação por lá. Daqui a pouco, mãe é presa por espancar o próprio filho em Presidente Figueiredo. E ainda suspeitos de roubar e matar subtenente do Exército da Compensa são presos na capital. A gente volta já já. E também de remodaria o Brasil. Música Música Obrigado.